Quero falar de uma família que também quer respostas. Pessoal, eles querem saber se essa moça aqui, ó, é Estila Daniele Araújo Nunes, ela que morreu ali depois de passar, dias depois de passar por uma cirurgia, né, pra retirar pedras do canal da Bili. Logo depois da cirurgia, que ela recebeu alta e tal, dali um tempo, começaram a aparecer manchas similares a queimaduras no corpo da jovem. Ela, infelizmente, muito jovem, não resistiu e morreu. A família quer respostas. Claro, a família quer saber se aconteceu alguma coisa referente ao procedimento que ela fez, se não foi. Enfim, a família quer respostas. Fred Silveira esteve lá e a gente confere essa história na tela do Cidade. Oito dias depois da morte da vendedora Estila Daniele, de 21 anos, a família ainda tenta entender como tudo aconteceu. Do dia 13 de janeiro, Estila procurou o CAIS Cândida de Moraes, em Goiânia, se queixando de dor. Tudo começou depois que a Estila procurou o CAIS Cândida de Moraes. Quando ela saiu dessa unidade, ela teria, então, descoberto que precisaria de uma cirurgia, é isso? Isso. Pedra na vesícula, tirar pedra na vesícula. E o que ela disse quando foi nessa unidade de saúde? Ela ficou internada lá no hospital e ligou pra mim e falou, ó, tia, eu vou tirar pedra na vesícula. Agora, a partir daí, a família já começou a perceber que ela estava começando a mudar de cor. Ela não estava bem de saúde. Não, ela estava amarela. Bem amarela. Eu falei, Daniele, você vai fazer a cirurgia? Eu vou. Aí ela fez a cirurgia e veio pra minha casa. Ela ficou lá uns dois, três dias lá no hospital e veio pra Trindade. Depois de receber atendimento no CAIS, a vendedora foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Trindade. Chegou aqui em Trindade, nós fomos comprar os remédios. Ela comprou os remédios. No outro dia, ela meceu com o rosto inchado. Ligou pro médico e o médico falou que era normal. E ela continuou tomando o remédio. Isso já na quarta. Na quinta, ela passando mal. Estava com o rosto bem inchado. Na sexta, eu falei, Dani, vai pro Trim. Ela foi pro Trim. O pai de Eixla mora em Manaus, mas assim que recebeu a notícia de que o estado de saúde da filha era grave, decidiu viajar até Trindade para acompanhar Eixla de perto. Eu não sabia que ela estava desse jeito. Eu achei que ela estava só inchada e se recuperando. Quando minha irmã me liga, falando pra mim, vem embora, que o estado da sua filha é muito grave. E eu vim. Ainda consegui falar com ela. Eixla ficou cerca de dez dias internada. Segundo a família, a vendedora precisava ser transferida para Goiânia. Mas quando a vaga saiu, eles receberam a notícia de que ela havia morrido. Ela passou quantos dias internada no Trim? Dez dias. Dez dias. E dia 31, eles falaram que ela morreu. O atestado de óbito de Eixla diz que a causa da morte dela foi síndrome de Steve Johnson, que é uma doença rara, uma espécie de infecção de pele. Mas a tia da vendedora questiona e diz que Eixla não tinha nenhum problema de saúde. Ela nunca teve problema de saúde, você entendeu? Ela morou comigo 19 anos. Todas as vezes que tem essas ocorrências de morte, onde o familiar duvida da ação do médico, o próprio conselho de medicina faz uma apuração. Agora, nós precisamos dos prontuários médicos, para a gente ter conhecimento quais foram os tratamentos pelos quais ela passou. E pelo que está na ocorrência, ela desenvolveu uma síndrome de Steve Johnson. E essa síndrome é decorrente de uma alergia. A família não se conforma e diz que quer saber como uma jovem de 21 anos, que aparentemente era saudável, entrou no hospital andando e saiu morta. Foi um barco muito grande e está sempre para a família. Não é fácil. Você vê sua filha, entra normal e sai do jeito que saiu. É difícil demais.